Fico nada, aquele macho... Foda-me! Ah mano, como é que estes gajos fazem esta merda a correr? Anda a mostrar esse kill mano... SR2 Direito Uma, mais uma Ves pouca bala Ah, porta, porta Mata, mata Oh! Lá é bom! Que caga, fizeste quatro capas? A bomba foi defuso, os terroristas contra-terroristas ganham E esse reload instinto de esconder-te atrás da caixa E aí